Um povo que não aceita a revelação do Senhor, não aceita a palavra profética É uma nação sem ordem, não tem ordem Quem obedece a palavra de Deus é feliz O sistema religioso que se formou aqui no cristianismo Entre nós, lá fora Se algum jovem ou algum irmão se converteu, ama o Senhor e quer servir ao Senhor Dentro do sistema clericalismo, clérigos e leigos O que esse jovem ou esse irmão tem que fazer para servir ao Senhor? Tem que ir para algum seminário, para ir para alguma faculdade teológica, não é isso? Para poder formar um clérigo Para ele poder servir ao Senhor Irmãos, isso é o que esses 19 séculos da degradação formaram Aí no último ano do seu curso teológico Ele precisa se preocupar quando ele se formar, se tornar um clérigo Ele precisa, ele precisa o que? Ou ser contratado por alguma igreja, entre aspas Ou ele ter a sua própria igrejinha, é ou não é? Então ele precisa buscar o que? Ele precisa aprender como montar a sua igreja Não raramente a gente vê, irmãos Ele é um pastor recém-formado Ele então Consegue um pequeno rebanho Quem sabe formado por seus próprios parentes, amigos e pessoas que ele prega o Evangelho Junta ali umas 15 pessoas Já aluga Uma garagem com uma porta Coloca um púlpito Compra uma guitarra, uma bateria E compra um aparelho de som Para 500 pessoas Com 15 pessoas Tem um púlpito Com 15 pessoas tem um conjunto musical Com 15 pessoas tem um aparelho de som E bateria Irmãos, isso não foi diferente entre nós Embora a gente não tivesse mais essa visão de clericalismo Mas, irmãos Não poucas igrejas Pela misericórdia do Senhor Se levantaram em algumas cidades Só que Quando nós levantamos em algumas cidades Conseguimos ali 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas 100 pessoas que seja Nós logo nos preocupamos em Alugar um local Um espaço Mesmo com 30 pessoas nós colocamos um púlpito Já viu isso ou não? Um púlpito Instrumentos musicais Reunião ministerial Para 15 pessoas Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos Nós Recebemos Esse legado Desse 19 séculos de degradação Na igreja E nós não percebemos Satanás é capaz de enganar o mundo inteiro Isso travou a igreja Por isso hoje, irmãos Quando nós falamos de ir para a rua Algumas igrejas já estruturadas Já vivendo a vida igreja Sossegada Ainda tem todos os serviços Funcionando Certo? Pode dizer Nos deixem em paz Vocês vêm com essa coisa De ir para a rua Pregar o evangelho Posso orar por você? Vocês estão perturbando nosso sossego Nós estamos aqui tão bem já Tão bem estruturados Tão bem Tudo funcionando Irmão, nós caímos nesse erro Jesus quando veio aqui na terra Ele não alugou um espaço Para ensinar os doze discípulos Ele veio com desespero De percorrer todas as cidades Os povoados Irmão, eu não estou exagerando Leia Mateus capítulo 9 Ele percorria todas as cidades e povoados Pregando o evangelho do reino Curando toda sorte Doenças e enfermidades Ele via que as multidões Estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor Ó Senhor Jesus Ezequiel capítulo 33 Capítulo 34 Deus disse em vocês Pastores de Israel Vocês se apacentam a si mesmos Vocês não se preocupam com as minhas ovelhas Vocês estão sossegados na sua estrutura Vocês estão sossegados naquilo que vocês montaram E ali vocês são respeitados, honrados Mas eu tenho muitas ovelhas afora Quem vai buscar? Quem vai apacentar? Vamos sair do nosso comodismo Não fique contente com a estrutura montada Não Deus tem esse desespero De ir para a rua Muitas ovelhas lá Mas irmãozinho Eu não estou pregando contra a estrutura Quando Jesus Deu aquela parábola de bom samaritano Em Lucas capítulo 10 Vocês se lembram? Ele pegou uma pessoa totalmente ferida Machucada Pelos salteadores Ele então cuidou dele E levou Essa pessoa para onde? Para a hospedaria E quem é a hospedaria A igreja Então não é errado A igreja tem uma estrutura De receber os feridos De receber pessoas para cuidarmos Não estou falando contra isso Pelo amor de Deus Nós Só que irmãos A estrutura É segundo A demanda que a gente cria Não é montar a primeira estrutura É ir para a rua primeiro Vocês se os irmãos estão me entendendo O cristianismo inverteu isso Primeiro monta a sua igreja Irmão, primeiro ir para a rua Aí conforme pessoas que nós trazemos para cuidar Então precisamos de estrutura de serviço Precisamos de um espaço Não é? Precisamos de cadeiras Precisamos da palavra Para nutrir Mas irmãos Não ponha toda a sua atenção na estrutura Porque se você colocar seus olhos Só na estrutura Você acomoda Se você colocar seus olhos na estrutura Você começa a perceber Que aqui você é honrado Aqui você é respeitado Você passa a gostar Dessa estrutura Até de poder De privilégio De prestígio Mas ao passo que você colocar os olhos na rua Na rua Você não é reconhecido como irmão responsável Na rua você não é conhecido como um grande cooperador Um grande pregador Não Na rua Você é um que está buscando ovelhas Na igreja você nunca é expulso por um segurança Mas lá fora Você passa por uma humilhação de ser expulso Isso faz bem para nós Isso não nos deixa Ficarmos orgulhosos Sempre humildes Por isso irmãos A estrutura necessária É extremamente necessária Mas A minha missão diante do Senhor É ter essa estrutura Para cuidar das ovelhas Edificar a igreja Ajudar no crescimento Transmitir a palavra do profeta para eles Mas é Ajudá-los também A saírem comigo Como canais da graça Para buscar mais pessoas lá fora É por isso irmão Muitas igrejas param No seu teto Chegando Chegando a 50 pessoas Não cresce mais Chegando em 100 pessoas Não cresce mais Chegando em 500 pessoas Não cresce mais Por quê? Porque toda a atenção está voltada para a estrutura Nós temos que ir para a rua Por isso irmãos A primeira coisa Para o Senhor restaurar essa situação De vazio De falsidade De religião Vazia Irmãos É a palavra profética Deus usou Ezequiel Que era da linhagem de sacerdotes Mas ele estava junto com o povo Que estava cativo Ele então passou a ser usado por Deus Como profeta Ele profetizou Do capítulo 1 até 32 De Ezequiel Alertando o povo de Israel E trazendo Juízo Sobre as nações pagãs Para o povo de Israel Ele vem Profetizando Que o povo se afastou de Deus O povo está distante de Deus O povo estava fazendo coisas horríveis O povo estava acreditando nos falsos profetas Porque os falsos profetas Profetizavam só o que o povo queria ouvir Dizendo para o povo Não, continua assim Não precisa se preocupar não Seja feliz Continua vivendo essa vidinha Não se preocupa tanto com o negócio de Deus não E os anciãos do povo Eram indólatras E adoravam imagens Dentro do templo Eles preferiam ouvir Falsos profetas Porque falavam palavras bonitas Irmãos Hoje podem cair na mesma situação Aí quando chegou no capítulo 33 Irmãos Sabe o que aconteceu? Jerusalém caiu Jerusalém Que era tida como a cidade santa Onde Deus escolheu para pôr seu nome Era impossível Pelos falsos profetas Era impossível de cair Mas caiu O profeta Ezequiel Vem alertando Vem falando Vem advertindo Falando palavras profetas Ninguém ouvia Mas quando a cidade caiu Eles perceberam Opa Tem um profeta Tem um profeta aqui Que fala verdadeiramente Da parte de Deus Porque o que ele fala Se confirma Aqueles falsos profetas As palavras não se confirmaram E agora Esse profeta se confirma Quanto a ti Ó filho do homem Teus paisanos Estão comentando Sobre a tua pessoa Agora documentando Sobre Ezequiel Perto dos muros E junto às portas das casas Dizendo uns com os outros Vinde Ouvir A mensagem que vem Da parte do Senhor Finalmente descobrindo Que alguém estava falando Mensagem da parte do Senhor Assim começou A restauração Só que ainda Carregava Todos os vícios Versículo seguinte O meu povo vem a ti O meu povo vem a ti Como costuma fazer Ainda vivia no costume Vivia no convencional No tradicional Costuma fazer E se assenta Para ouvir a tua pregação Mas não coloca A palavra em prática Ouve Ouve, ouve, ouve Não pratica Com a boca Eles chegam a expressar Louvor e devoção Puxa Como louvo o Senhor Como amo o Senhor Maravilhoso é o Senhor Mas O coração dessa gente Dá mais importância ao lucro Estão ávidos por ganhos injustos Mais preocupado Pelos interesses próprios Mais preocupado Com a sua estrutura Que ele montou Onde ele tem prestígio Onde ele tem privilégios Para esse povo O profeta se assemelha A um poeta Ou cantor romântico Irmãos Eles fazem De um poeta Um showman Um homem Que apresenta um show Você paga o ingresso Assiste O show de um poeta Assiste O show de um cantor romântico E você exige Que ele cante bem Um cantor romântico Que Em toa Um cantor romântico De amor Com bela voz Porque se não tiver Bela voz Ninguém vai ouvi-lo E toca-se Um instrumento musical Virtuosamente Tem que tocar Bem instrumento Quer dizer O profeta tem que ser completo Para entreter o povo Não é isso? Mas não ouve Como palavra profética Eles Por quanto eles ouvem As suas palavras Mas de fato Não as colocam Em prática Em suas próprias vidas Mas de fato Em suas próprias vidas Mas de fato